Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez nesta tarde de domingo, hoje 24 de março de 2024 nós estamos aqui na praia da Vila em Saquarema, região dos lagos Rio de Janeiro para mostrar para vocês como que está Saquarema neste domingão de muita chuva hoje choveu muito pela manhã, foi muita chuva mesmo e agora o tempo deu uma pequena melhorada, então está com alguns chuviscos mas nós estamos aqui para mostrar esse espetáculo da natureza para vocês então vai chegando aí, vai deixando o like, o gostei, o joinha, o seu comentário que é muito importante e gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna então vamos ver como que está aqui a orla de Saquarema, a orla da praia da Vila esse mar aí agitado, de ressaca, então vamos juntos aqui no canal Fernandinho Itaúna de domingo 24 de março de 2024 você conferindo, orla vazia, chovendo um pouquinho pela manhã choveu bastante e a gente mostrando aí para vocês uma série ali, olha que espetáculo daqui a pouquinho eu vou parar ali, mostrar melhor para vocês boa tarde, estamos aqui em Saquarema você está no canal Fernandinho Itaúna a gente mostrando para vocês como que está Saquarema neste domingão com mar de ressaca e também essa chuva pela manhã choveu bastante e você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna boa tarde mais uma vez muito obrigado pela sua visualização a gente fazendo lives, vídeos diferentes mostrando Saquarema em dias chuvosos então muita gente pede Fernandinho, só mostra Saquarema em dia de sol como que é Saquarema em chuva como que fica aí a cidade com a chuva então, resolvemos se molhar e mostrar aí para vocês aproveitando que o mar está de ressaca neste domingão, outono você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna mais uma vez, muito obrigado quero agradecer em especial aos mais de 400 inscritos que nós conseguimos com as férias de Portugal então, meu, muito obrigado nós falamos aqui de viagem falamos de turismo estamos pedalando aqui mostrando Saquarema na região dos lagos do Rio de Janeiro daqui a pouquinho eu vou mostrar dizer para vocês o que você tem para curtir em Saquarema nos próximos meses nos próximos dias a gente rodando aqui mostrando para vocês agora dando uns pingos de chuva e você conferindo aqui a gente pedalando mostrando essa orla espetacular para vocês olha que top agora está chovendo mas como o equipamento tem IP68 pode pegar água de chuva então está tranquilo a gente aqui mostrando para vocês aqui é Avenida Ministro Salgado Filho tá pessoal Avenida Ministro Salgado Filho e aí essa natureza essa planta nativa aqui e a gente mostrando para vocês como que está Saquarema neste domingão de muita chuva olha que espetáculo aí o marzão você conferindo tudo aqui agora está dando uma chuva legal olha que espetáculo aqui é a praia da vila tá pessoal aí você conferindo tudo aqui estamos na praia da vila em Saquarema e aí esse marzão já vou parar já já tá pessoal vou parar já já para mostrar para vocês melhor as ondas olha que espetáculo você conferindo tudo aqui aqui é o restaurante Albatroz eu super recomendo você parar ali para almoçar vamos aqui vamos aqui vamos aqui para você conferir e aí está o marzão de Saquarema vou até dar um zoom aqui olha que espetáculo aqui a gente está protegido do vento você conferindo aí um pouquinho de Saquarema nesse dia chuvoso aí o marzão olha que espetáculo estamos na praia da vila mostrando aí para vocês essa tarde sensacional você curtindo tudo aqui olha os dogs aí até os dogs estão curtindo essa praia olha só que espetáculo muito show um abraço aí para André Tubarão abraço aí também para Carlos Henrique Suziane Batista Josiane Batista obrigado boa tarde alô também para o Carlos Vilela e toda a sua família que é gigantesca então boa tarde tudo de bom obrigado abraço aí também para Uberlan sua mãe Edilza e toda a galera lá da Casas Bahia da BR estamos mostrando para vocês o mar de Saquarema nesta tarde de domingo de muita chuva e a gente estamos aqui mostrando para vocês o mar de ressaca você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna boa tarde obrigado aí pela sua visualização você conferindo tudo aqui olha que espetáculo estamos na praia da vila tá pessoal aí olha que top chovendo um pouquinho ventando sudoeste você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna tá vendo que espetáculo só a gente aí mostrando para vocês muita chuva você curtindo aqui quero mandar um alô especial aí para Vanessa Goldmann que até perguntou Fernandinho já está no Brasil já estou no Brasil já estou na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro perguntou se eu ia morar lá em Portugal não vou morar em Saquarema região dos lagos Rio de Janeiro né então mais vontade eu teria de morar em Portugal né mas não vai ser possível não aí você conferindo o mar de Saquarema abraço aí também para Salles Eduardo né e ele até falou ontem Fernandinho Portugal é lindo tudo de bom mas Saquarema é um paraíso você mora no paraíso né aí tive que decidir né então decidi ficar aqui em Saquarema a gente mostrando aí para vocês ó como está Saquarema neste domingão 24 de março de 2024 muito obrigado alô também para Luiz Ferreira e toda a sua família que é inscrito aqui do canal Fernandinho Itaúna boa tarde Jadir Serafim boa tarde Joel Teixeira boa tarde José Ricardo Gomes famoso Zé de Bal também boa tarde obrigado Renan Silva também boa tarde a gente mostrando aí para vocês e aí os toques ó ó curtindo a praia brincando ali ó olha que top abraço também para Janaína Coelho e PJ boa tarde obrigado quero mandar um alô também para Ana Clara da pousada Catavento é um lugar que eu recomendo para você tá então você vindo em Saquarema hospedagem é pousada Catavento as informações estão aí na descrição tá pousada Catavento você entra em contato lá com a Ana Clara tá fala lá cupom Fernandinho Itaúna tá então vai lá tenta um desconto lá um preço bem legal que ela vai com certeza mostrar para você e vai dizer para você ah e vem muita coisa legal aí em Saquarema pessoal vem aí competição de vôlei vem aí em Saquarema o WSL o Saquarema Surf Festival de 15 a 22 de abril pessoal então vai se programando você que gosta de surf vai se programando porque vem aí o WSL que vai ser muito bom aqui de 15 a 22 né é a terceira divisão que é essa então ó de 15 a 22 de abril vai ter também em breve o Motor Rock na Saquah Motor Rock aqui em Saquarema ó tem muita coisa legal vai ter muita coisa também especial no canal e é claro as viagens tá vai ter duas viagens aí que já está programada que eu ainda não fiz e vou fazer que vai ser uma viagem para Itaperuna mas passando por Minas Gerais e outra viagem vai ser para o interior de São Paulo então aguarde aí porque tem muita coisa legal ó você conferindo aí a praia aqui ó praia da Vila em Saquarema boa tarde ó nessa tarde chuvosa muito obrigado alô também para Lucimar Menezes Melissa e Mauri boa tarde tudo de bom ó você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna agora vamos sair aqui vamos continuar rodando abraço aí também para Josias Miller obrigado você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna nesta tarde de domingo ó a gente mostrando tudo para vocês aqui ó espetáculo aí ó aí ó muita chuva ó estamos na praia da Vila em Saquarema mostrando como que está a cidade nesse dia chuvoso ó tá vendo até em dia chuvoso a gente faz vídeo faz live para vocês ó olha que top então vamos continuar ó aí ó a orla vazia né o carro da chuva mas nós estamos aqui mostrando tudo para vocês ali as pedras ó ó aí você curtindo o marzão de Saquarema um abraço aí também para o meu irmão Osto Marcele minha sobrinha Ana Carolina e meu sobrinho Mateus de Portugal ó e a gente mostrando aí para vocês Saquarema neste domingão de muita chuva ó obrigado alô alô também para Rafael Tuzzi Guilherme Pedreira Guilherme Ferreira obrigado ah quero mandar um alô especial para o inscrito que eu conheci ontem Alex outro inscrito também que eu conheci ontem foi Felipe e Juliane então muito obrigado aí Felipe e Juliane sempre ligados aqui no canal Fernandinho Itaúna e aí o Marzão de Saquarema a orla da Praia da Vila e aqui mais uma vez a gente parando você conferindo o Marzão de Saquarema nesta tarde de domingo boa tarde obrigado aí pela sua visualização estamos aqui conferindo a chuva e a ressaca aqui em Saquarema então mesmo com chuva ali as pedras olha que top que tarde maravilhosa aí muito show alô também para Flávio Gomes Márcia Vitor e Felipe uma família sensacional muito obrigado aí alô para Moica Veloso obrigado a gente mostrando tudo para vocês aqui nesta tarde de domingo quero mandar alô também para Ricardo Igleide de Itaú na Saquarema Itamar Silva Lena Barreto boa tarde aí olha que top mostrando para vocês Saquarema neste domingão de muita chuva excelente tarde obrigado Deus abençoe mais uma vez muito obrigado aí pela sua participação você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaú olha que top que tarde maravilhosa ninguém na areia pausa da chuva nós estamos aqui mostrando tudo para vocês e aqui os dogs fazendo parte do nosso vídeo da nossa live olha que show galera muito legal não tem como não gostar de cachorro então cachorro é muito legal muito top e esses dois aqui passeando na chuva também aí está vendo viu que espetáculo pertinho aqui e eu acho que eles querem namorar eu estou achando isso o que você acha coloca aí nos comentários você acha que eles estão querendo namorar aí é uma cadela e um cachorro masculino feminino aí muito top muito show só para brilhantar aqui aí você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna mostrando tudo para vocês neste domingão um beijo e abraço também para minha mãe Darlene tudo de bom Luciana Santos também obrigado também abraço aí para Renata Michele Bárbara Patrícia Patrícia e Kleber de Goiânia boa tarde Kleber Torres e Marilsa Torres abraço também para Mike e Karen lá de Rondônia pessoal então abraço aí lá o norte do país ó e eles estão aí ó ó viu que show boa tarde então vamos continuar pedalando ó ó ó vamos juntos ó aí ó espetáculo ó estamos aqui na praia da vila tá na orla da praia da vila então vamos juntos ó continuar rodando mostrando para vocês aqui como que está a saquarema nesse dia chuvoso ó olha que espetáculo ó Marta de ressaca semana que vem é Páscoa aí ó vai se planejando para passear em saquarema ó e vem aí o WSL Saquarema Surfe Festival agora em abril de 15 a 22 de abril boa tarde você está no canal Fernandinho Itaúna ó mostrando tudo para vocês ó então semana que vem tem feriado semana santa ó e aí vai passear para onde? invista na sua família ah quero parar aqui para mostrar algo para vocês ó deixa eu parar aqui para mostrar algo para vocês que eu estou vendo ó e é claro que eu preciso mostrar para vocês ó vamos ver se vai aparecer aí ó aí que show ó o vento não está conseguindo deixar eles voarem ó e um montão ó olha que espetáculo está vendo só aqui no canal Fernandinho Itaúna ó a gente mostrando para vocês ó olha que top já merece o like ó então ó estou contando com o seu like aí ó boa tarde obrigado então deixa o like o gostei o joinha o seu comentário que é muito importante ó viu que show a gente mostrando tudo para vocês aqui neste domingão nesta tarde de domingo boa tarde obrigado aí pela sua visualização você está no canal Fernandinho Itaúna a gente mostrando tudo para vocês e vamos continuar rodando ó vamos ali na Praça do Coração para mostrar para vocês essa tarde chuvosa mar de ressaca aqui em Saquarema ó a prefeitura está fazendo uma revitalização aqui ó nessas pedras nesse morro alô também para Márcio Barreiros Marcelo Barcelos boa tarde Marcelo Babu toda a sua família também boa tarde obrigado Dinho Bandeira também boa tarde obrigado Sandro Ferreira lá de Teresópolis boa tarde Petrópolis né Sandro Ferreira aí de Petrópolis Felipe Lima do Espírito Santo Neia Fernando Gonzales e Lucas de Americana São Paulo boa tarde obrigado aí pela visualização estamos aqui ó no centro de Saquarema mostrando tudo pra vocês nesse dia chuvoso ó mar de ressaca você curtindo aqui ó tudo em Saquarema olha que espetáculo mais uma tarde sensacional a gente mostrando pra vocês ó agora vamos aqui ó na Praça do Coração ó lá em cima a Igreja Nazaré você curtindo tudo aqui ó esse tempo chuvoso tempo pra ficar em casa dormindo mas nós estamos aqui para mostrar tudo pra vocês boa tarde obrigado aí pela sua visualização deixa o like aí ó aí que espetáculo ó aqui a Praça do Coração aí ó vamos passar aqui pra você conhecer ó aqui é chamado de prainha tá pessoal aqui é chamado de prainha ó aí ó você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna ó a gente mostrando tudo pra vocês ó olha que toto aí ó mais um lugar sensacional ó você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna ó essa parte aqui é bem perigosa tá pessoal então tem que ter muito cuidado você que quer tomar um banho aqui precisa se ter muito cuidado tá essa parte aqui é muito perigosa ó a onda chegando ali ó você conferindo tudo aqui ó no canal Fernandinho Itaúna lá em cima a igreja ó aí olha que toto estamos aqui mostrando pra vocês Sacoarema nesse dia chuvoso mar de ressaca ó olha que toto você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna boa tarde obrigado aí pela sua visualização você curtindo tudo aqui ó agora vamos ali do outro lado ó pra gente ver a lagoa Barra Franca de Sacoarema ó aí ó vambora vamos pedalar aqui ó pra você conferir junto com a gente ó aí a Praça do Coração ó a gente mostrando pra vocês ó olha que toto que visual lindo agora parou de chover e a gente mostrando pra vocês como que está Sacoarema nesse dia chuvoso ó aí ó aí a Praça ó e aí a Lagoa de Sacoarema ó ali os pescadores ó aí ó lá do outro lado a barrinha onde a galera fica ó olha que top olha que espetáculo ó estamos aqui mostrando tudo pra vocês ó essa lagoa linda maravilhosa ó aqui é onde acontecem alguns eventos tá musicais shows da prefeitura ó esse espaço top Sacoarema vai fazer aniversário dia 8 de maio dá 183 anos então dia 8 Sacoarema completa 183 anos 8 de maio boa tarde você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna muito obrigado aí mais uma vez pela sua visualização ó estamos aqui mostrando tudo pra vocês ó aí ó tarde maravilhosa você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna então vamos andar e eu vou terminar ali na frente ó e a base do salva-mar os pássaros cantando você escutando ó então vamos juntos vambora nesta tarde de domingo ó mostrando aí pra vocês um pouco de Sacoarema ó olha que espetáculo você conhecendo mais um pouco de Sacoarema neste domingão ó deixa o like aí o gostei o joinha o seu comentário que é muito importante ó agora estamos passando aqui na rua Barão de Sacoarema tá o nome dessa rua se chama Barão de Sacoarema ó aí você que pensa morar em Sacoarema ó você já está vendo observando como que é Sacoarema durante a chuva ó mar de ressaca olha que top lugar pra passar férias quero mandar um alô também para Edilene Cosme e sua neta Alissa boa tarde aí a praça Oscar de Macedo Soares né que é a praça do artesanato ó e aqui a lagoa de Sacoarema ó ali a praça Santenor de Oliveira praça do canhão e aqui a lagoa de Sacoarema olha que top ó gente mostrando pra vocês como que está Sacoarema nesta tarde de domingo boa tarde aí que show ó você conferindo tudo aqui ó muito top ó aí que espetáculo uma tarde maravilhosa ali a ponte a passarela ó aí que show ó estamos mostrando pra vocês como que está Sacoarema nesta tarde de domingo boa tarde então pessoal quer vir pra Sacoarema quer curtir então tem várias opções pra você vem aí o campeonato de surf da WSL 15 a 22 de outubro maio vai ter o Sacoa Motorrock vai ter competição aí de vôlei de praia em breve aqui em Sacoarema também semana que vem tem feriado semana santa né então ó muita opção pra você ficar aqui em Sacoarema e um dos lugares que eu recomendo é a pousada Catavento então procura lá Ana Clara e reserve lá sua estadia aqui em Sacoarema muito obrigado a todos aí quem eu não falei o nome que eu esqueci estou pedalando também seja aí considerado um beijo um abraço tudo de bom obrigado aí por tudo mais uma vez Deus abençoe ó você curtindo aí a Lagoa de Sacoarema então vou ficando por aqui tudo de bom uma boa tarde Deus abençoe e até a próxima valeu galera tchau fui abraços tchau 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 tchau